E com um cenário de quase 35 mil casos de dengue e 23 mortes neste ano, o Ministério Público de Prudente realizou uma reunião para traçar novas estratégias de combate ao mosquito na cidade. Participaram do encontro integrantes do Comitê de Combate a Dengue, secretarias e órgãos de saúde do município. Foram discutidas ações mais eficazes para evitar que a situação fique ainda mais grave. A cidade já registra 35 mil casos de dengue e 23 mortes. Um absurdo esse número, né gente? Entre as soluções apresentadas estão mais fiscalização e também ações em escolas. O Ministério Público destacou que o trabalho de combate ao mosquito precisa ser contínuo durante todo o ano.